E o Outras Palavras TV recebe agora a Jana Karen Silverman, ela que é professora de relações internacionais da Universidade Federal do ABC, co-coordenadora do Comitê Internacional dos Democratic Socialists of America e também Research Fellow do Washington Brasil Office. Tudo bom, Jana? Olá, bom dia, quase boa tarde, né? Obrigada pelo convite. A gente que agradece sua presença aqui. Jana, a gente sabe que tem havido e continuam existindo muitos protestos nas universidades dos Estados Unidos contra os ataques, diz Rael Aghasa, né? Segundo dados aqui levantados pelo The New York Times, na última terça-feira, mais de 2.500 pessoas foram presas ou detidas em campo de todo o país e é uma nova onda de ativismo estudantil que se manifesta num país que tem, inclusive, uma tradição de protestos nas universidades, mas talvez não tão fortes e tão numerosos como esses que estão acontecendo agora. Como é que você vê essa situação não só dos ativistas, dessa eclosão de protestos nas universidades, mas também dos efeitos disso, dos impactos e das respostas, das respostas que o poder público tem dado a esse respeito, Jana? Bom, primeiro eu acho que, pelo menos para a minha geração, ou seja, que cresceu, começou a entrar no ativismo da esquerda, mais ou menos na época da guerra, depois de 11 de setembro, guerra contra o Afeganistão, guerra contra o Iraque. Esses protestos são de uma escala, de um escopo que a gente nunca tinha visto antes. Eu acho que só dá para comparar com aquela onda de protestos contra a guerra no Vietnã, nos anos 60. E esses protestos se ampliaram de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais coordenada, mesmo sem ter organizações coordenando de uma maneira muito estrita. E por quê? Porque é por causa, digamos, desse ferramento das redes sociais que a gente tem agora. Enfim, eu acho que é uma coisa supremamente interessante e também é muito importante lembrar que essa expressão das protestas nas universidades de Estados Unidos é só uma fase, uma parte, uma fracção das ações de protesto contra o genocídio que está acontecendo em Gaza com o patrocínio direto do governo norte-americano, desde 8 de outubro do ano passado. Ou seja, mesmo, claro que nos primeiros dias depois de 7 de outubro, houve muitas críticas, mas já dia 8 já eram protestas na rua. Ou seja, a gente já sabia que isso iria significar uma repressalha muito forte contra o povo palestino, com, obviamente, a participação inactiva do governo norte-americano. Então, aí já começamos a tomar as ruas, ou seja, já começamos a pressionar os câmaras de vereadores de diversas cidades de passar resoluções para um cessar-fogo. Já começamos a pressionar os sindicatos de passar resoluções a favor de cessar-fogo. Já como o DSA, em conjunto com outras organizações de esquerda nos Estados Unidos e organizações da comunidade palestino-americana, não só fazer protestas pacíficas, mas também bloquear estações de trem, bloquear pontes, ou seja, aquela tradição de protesta, digamos, de protesta pacífica, mas que interrompe o dia a dia na vida dos norte-americanos. Porque é muito importante, e essa protesta na universidade é só um exemplo, ou seja, uma nova tática em uma talha que é muito mais longa. Mas é muito, é muito, ficou muito feliz de ver esse movimento entre a comunidade universitária. Jana, posso só fazer um cumprimento aqui, Antônio? Porque a Jana fez essa comparação com a Guerra do Vietnã, com os protestos que ocorreram naquela época. Só que, assim, ali os estudantes conheciam pessoas, conheciam, às vezes tinham amigos que estavam lá no Vietnã, estavam combatendo no Vietnã, o que dá um caralho a ter diferente. Agora, mesmo sem ter essa presença estadunidense ali, nesse genocídio de Gaza, ainda assim está havendo uma solidariedade muito grande, um protesto muito intenso. Quer dizer, esse também é um diferencial, né, Jana? Sim, claro. E isso, como eu falei, eu acho que o impacto das redes sociais, um fato que estamos, pela primeira vez, talvez na história do mundo, vendo um genocídio acontecer em tempo real, nossas telas de smartphone todo dia. O fato é que temos uma comunidade judeia, norte-americana muito grande, e aí dentro dessa comunidade você tem uma fracção, talvez minoritária, mas mesmo assim muito importante. E eu pertenço, eu sou judeia, eu pertenço a esse grupo de judeus não-antisionistas, que achamos muito errado essa guerra acontecendo em nosso nome. E também temos uma comunidade árabe, árabe e americana também muito significativa, principalmente em estados como Michigan, Nova Iorque e Minneapolis. Então, por mais que não tenha tropas americanas em Gaza nesse momento, você tem uma conexão pessoal, em alguns casos mediados pelas redes sociais, e em outros através das questões étnicas e religiosas, né? Você falou do genocídio transmitido ao vivo, e o risco de barbárie que isso provoca é gigantesco, porque se é possível fazer isso com os palestinos diante dos nossos olhos, e com o apoio de governos de muitos países, isso abre um precedente terrível, além da própria dor, do próprio crime que está sendo cometido, abre um precedente terrível de isso se repetir, de a vida humana não tem nenhum valor, você pode bombardear, você pode sepultar as pessoas vivas sobre os escombros, você pode invadir os hospitais, você pode chegar a assassinar as pessoas que estão dentro dos hospitais, que nada acontece, no certo sentido, relembra mesmo a barbárie nazista, só que ela não era transmitida nos nossos olhos. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Jana, você topou na situação política norte-americana, e a gente está acompanhando aqui, outro dia o New York Times publicou uma bela matéria, sobre como a questão palestina está mobilizando a esquerda norte-americana como um todo, talvez aí seja um dos países onde teve as manifestações mais fortes. Eu queria entender um pouco, porque para a gente conversar depois também sobre as eleições agora nos Estados Unidos, o nexo que isso tudo tem, eu queria entender um pouco essa lógica, como que um assunto tão distante, como o Glauco falou, um assunto em que não tem a população norte-americana diretamente envolvida, não tem norte-americanos morrendo lá, como esse assunto se torna capaz de galvanizar o conjunto da esquerda americana? Para a gente é um pouco difícil entender. Bom, eu acho que não é uma questão distante para nós. Primeiro, para o que eu falei, o peso importante da comunidade judaica, da comunidade muçulmã, e por outro lado, dentro da esquerda, e por outro lado, é o peso do lobby zionista, que aí já é lembrando, você tem mais judeus morando nos Estados Unidos do que você tem em Israel. E aí toda a existência de Israel realmente, pelo menos hoje em dia, Israel só existe como Estado por causa do apoio norte-americano. Então aí já realmente é uma coisa que a gente sabe, Israel é o país que recebe mais apoio militar, apoio... E é sujeito de nossos impostos. Então é uma questão muito próxima nesse sentido. E esse, por exemplo, nossos candidatos do DSA, que temos candidato para deputado federal, deputado estadual, sempre somos atacados... Você tem o poder do lobby zionista mobilizando dinheiro, outros tipos de recursos, contra nossas candidaturas, que obviamente, por ser pro-palestinos, mas por ser progressistas em geral. E eu acho que além disso, para mim, para nós, eu acho que para os socialistas do DSA, a questão da Palestina é uma bússola, uma bússola política, ética, moral, ou seja, é o país que é, digamos, que é o maior exemplo, hoje em dia, de o que a gente chama de settler colonialism, um colonialismo levado ao extremo, que está tentando exterminar uma população inteira. ou seja, eu acho que é muito... No mesmo sentido que a questão da luta contra o Apartheid, ou a luta contra, digamos, a questão colonial na Irlanda, foi para outras gerações. Eu acho que é uma questão supremamente relevante. É muito mais relevante, inclusive, se você ver, comparar com a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia. Você vê, em termos de números de dinheiro, mais dinheiro norte-americano foi enviado para... na forma de armas e outros tipos de ajudas para a Ucrânia do que o que os Estados Unidos têm enviado desde oito de outubro para Israel. Mas é um tema que a gente se sente mais... mais importante, mais urgente. E isso também pela característica do gêniosídeo que está acontecendo. 40 mil pessoas mortas, crianças, mulheres, ou seja, todas as... A gente falando de ocupações de universidades, absolutamente todas as universidades em Gaza têm sido destruídas. Ou seja, a gente não tem nem como falar sobre o direito à manifestação nas universidades em Gaza, porque não existe mais. É uma coisa sem precedentes nas últimas décadas ver uma coisa, uma barbaridade dessa escala acontecendo. Por isso, eu acho que é muito natural que esse está trazendo todas essas emoções à flote entre a esquerda e norte-americana. Deixa eu fazer um parênteses agora, Guilherme. Você falou do DSA. Nós, aqui em Outras Palavras, já escrevemos sobre o DSA, essa organização política de esquerda norte-americana, no início do governo Trump. Mas faz muito tempo. Boa parte dos nossos leitores não se lembra. E é importante para a gente continuar discutindo o contexto da política norte-americana. Nos conta um pouquinho o que é, brevemente, é claro, o que é o DSA e qual a situação dele hoje? Claro. Então, nós não somos um partido político, ou seja, somos uma organização política, eu acho que no futuro a gente quer ser partido político com linha eleitoral própria, mas por nossas regras eleitorais é muito difícil, porque nos Estados Unidos você, basicamente, todas as eleições terminam sendo majoritárias, não existe representação proporcional, então é muito difícil criar terceiros partidos. Mas agimos como se fôssemos um partido. Nós temos quase 100 mil afiliados no país inteiro com diretórios locais em todos os estados, temos quatro membros do DSA que são deputados federais, incluindo a famosa Alexandria Ocasio-Cortez, entre outros, temos mais de 200 deputados e deputadas empresas estaduais, estaduais, e outros cargos eleitos a nível local e estadual. Somos a maior organização explicitamente socialista que existe nos Estados Unidos nos últimos 80 anos. Enfim, ou seja, somos uma organização bastante jovem, por mais que a organização foi criada em 1981, tínhamos uma membrecia muito baixa, muito pequena, até aquela primeira candidatura do Bernie Sanders em 2016, foi candidato para a presidência. E foi um processo que conseguiu aglomerar grandes números de jovens, principalmente o que a gente chama de muitos jovens, principalmente urbanos, mas também em áreas rurais, que não conseguiram ascender nas questões de renda e qualidade de emprego, etc. Os próprios problemas estruturais na economia e na sociedade norte-americana, que é extremamente muito desigual. Então, muitos viram o Bernie Sanders como uma oportunidade para colocar ideias socialistas no debate público, obviamente por uma série de razões, Bernie Sanders não foi nomeado candidato, graças em grande parte a várias falcatruas usadas pelos dirigentes do Partido Democrata e muitos jovens que participaram na campanha se juntaram no DSA. Por isso, hoje em dia, a grande maioria dos nossos filiados tem menos de 30 anos, são ativistas, somos com presença nos sindicatos, no movimento estudiantil, movimento das mulheres, etc. e eu tenho a fortuna de... eu sou afiliada desde 2020 e eu fui eleita co-coordinadora do Comitê Internacional do DSA e no Gócio do ano passado. Agora, Jana, você falou a respeito da sua origem judaica, e eu estava lendo, inclusive, hoje, o relato de Annelise Olek, que é uma professora judia que foi presa, foi presa, inclusive, teve o seu celular retirado por policiais na Universidade de Dartmouth, e ali ela disse que estava se sentindo insegura no campus como judia, mas não por causa dos estudantes, e sim por conta da ação policial. Então, queria que você falasse também a respeito disso, de como, porque muita gente, inclusive no meio político estadunidense, a gente observa, está falando que os protestos são antissemitas. Como é que você vê isso e o quanto de verdade tem nesse tipo de alegação? É, não, primeiro, a gente tem que partir de ser antisionista não é igual a ser antissemitas, são duas coisas absolutamente diferentes que, digamos, a classe política mainstream e de direita que, ou seja, confundidos, políticos, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, e claro que talvez foi uma pequena minoria de pessoas em protestas falando coisas, é, eles falam mais contra o Estado de Israel, porque nós, por exemplo, achamos que o problema não é, que tem narrativa, que o problema é o governo do Netanyahu, que Netanyahu é um extremista que levou esse conflito a extremas porque ele está tentando se preservar no poder, é, e claro que ele está caprichando nessa violência, digamos, e ele tem, digamos, o seu governo é composto de figuras da extrema direita, que isso obviamente não ajuda, mas eu acho que o problema, o problema, digamos, desse genocídio, esse, contra os palestinos, não começou de novo, 7 de outubro, foi um problema que leva, que leva, agora estamos falando de 73 anos, né, então, isso passa por uma questão do Estado, não uma questão de governo, né, o que estamos vendo, então, por isso, aí, falar mal do Estado do Israel, ou falar que é um Estado colonialista, eu acho que isso não é antissimita, porque não estamos atacando os judeus, assim, foi uma construção política, tem uma certa facção política, criou a ideia do zionismo, mas o povo judeu não depende do Estado do Israel, o povo judeu não depende do zionismo para sobreviver, ou seja, a grande maioria dos judeus moramos na diáspora, ou seja, e não dependemos do Israel por nossa seguridade, nossa segurança, e eu acho que até é o contrário, ou seja, estamos menos seguros no mundo por ter um Estado realizando um genocídio em nosso nome, então, eu acho que as protestas não são antissimitas, eu acho que é uma questão, e também você não tem como confiar as coisas, ou seja, tem pessoas, estudantes, conservadores, zionistas, judeus, passando pelos campos universitários, sentindo um certo mal-estar, ou seja, sem ser atacado, não tem casos de pessoas sendo atacadas fisicamente, etc., e você tem, por outro lado, mais de 2.200 estudantes, não só estudantes, estudantes, professores, apoiadores, sendo levados presos, pessoas que estão sendo, suas matrículas estão sendo canceladas, estão sendo expulsos para as universidades, pessoas que estão colocando sua cultura em jogo, porque acham que essa causa vale a pena, porque é uma questão coletiva, uma questão que é uma questão essencial para o futuro da humanidade, então eu acho que nesse sentido os manifestantes estão, tem, em grande parte, que estão com motivos muito nobres, e não tem nada a ver com a gente ser metido, nada mesmo. Jana, vamos falar um pouquinho sobre a situação política dos Estados Unidos em geral, que é uma coisa que nos intriga muito, um sistema principalmente eleitoral muito complexo e difícil para a gente entender alguns meandros aqui no Brasil. Tem uma coisa que nos parece muito contraditória, você está falando do crescimento dos socialistas democráticos dos Estados Unidos, o DSA, e aparentemente pode haver inclusive um crescimento eleitoral no Congresso, depois você fala um pouquinho sobre isso para a gente, mas eu queria entender uma contradição. Há esse crescimento todo e, no entanto, esse ano não tem Bernie Sanders na disputa eleitoral, não tem nenhum candidato com condições de disputar a esquerda e o DSA e os socialistas democráticos americanos estão constrangidos a apoiar o Biden que é um candidato geopolíticamente terrível e é um candidato que ajuda Israel a promover esse genocídio. Por que isso? só para colocar o contexto eu acho que no contexto para nós que fazer a política para criar tentar colocar raízes socialistas na política norte-americana vai muito além das questões eleitorais. Então, por isso, eu acho que é tão importante ou mais apoiar as protestas nas universidades, as protestas contra o genocídio, apoiar essas tentativas de criar novos sindicatos em empresas como Amazon ou Starbucks é mais importante a gente estar nas ruas protestando para recuperar o direito ao aborto para as mulheres do que ter candidatos. Ou seja, essa é a nossa perspectiva para começar porque realmente nosso sistema eleitoral faz que seja muito difícil a gente disputar eleições. Então, nós não vamos eu acho que foi várias razões o Bernie Sanders deu seu apoio para o Biden muito cedo foi quase mais de um ano atrás em outros contextos antes da guerra em Gaza e hoje não tem possibilidade nenhuma do DSA chamar um voto em Biden ou seja porque por mais que claro acho que em temas como direitos trabalhistas um certo sentido direitos ambientais é melhor do que Trump mas em questões como migrações questões e obviamente na política externa não temos como dizer que isso já é um mal menor ou seja então o que estamos fazendo estamos em um debate interno inclusive como DSA decidir exatamente como vamos nos orientar obviamente Trump representa também uma extrema direita que eu acho que no plano internacional pensando isso que eu imagino que vamos ter um público mais brasileiro assistindo esse programa o Trump talvez nem o grande o grande problema do Trump não é necessariamente o que vai ser sua política frente a Israel porque vai ser igual do que o Biden ser pior é quase impossível eu acho que por exemplo no caso do Trump talvez ele nem teria financiado tanto essa guerra na Ucrânia por exemplo por suas próprias razões que a esquerda não concorda mas que isso a gente por ser um isolacionista mas na questão do Brasil eu acho que talvez a política norte-americana nem muda tanto o problema vai ser que o Trump ganhar vai dar muito mais digamos fogo digamos muito mais ânimo nas tropas da extrema-direita aqui entre os bolsonaristas etc eu acho que é uma questão mais de um problema simbólico com a questão de um possível vitória do Trump mas eu pessoalmente acho que a gente tem que votar contra Trump mas não necessariamente para o Biden que isso por dar o nosso sistema de colégio eleitoral que você não o presidente não é eleito por voto popular tem um jeito uma certa estratégia que você pode levar a cabo essa estratégia mas estamos indo no processo de desenvolver mas é um tema complexo sim vocês não tem posição ainda então portanto sobre a disputa para a presidência a única posição que temos definido e que não vamos chamar um voto positivo para ninguém nem para o Biden nem para o Trump a pergunta que estamos debatendo agora internamente se vamos fazer exclusivamente um voto contra Trump por exemplo tem pessoas que estão que tem tanta raiva da política externa do Biden que eles têm tem membros da nossa organização que quer chamar um voto contra Biden mas enfim se a gente volta a conversar daqui aos três meses a gente vai ter essa questão mais resolvida só com parênteses que o Glauco que é um grande estudioso das eleições norte-americanas deve estar louco para te fazer perguntas também mas um autor que a gente acompanha bastante e republica é oh meu Deus estou me esquecendo aqui é bom mas estava sugerindo outro dia o voto na candidata do partido o Jeffrey Sachs Jeffrey Sachs tem sido um crítico quanto mais das posições dos Estados Unidos no mundo ele escreveu um artigo muito potente há algum tempo há poucos dias justamente apontando que tanto Trump quanto Biden expressam a virulência maior do poder imperial norte-americano mas ele falava muito na candidata do partido verde da Jill Stein dizendo que talvez ela esteja presente nas eleições em todos os estados norte-americanos e que na opinião dele talvez ela seja a única candidata capaz de expressar uma posição mais democrática em termos internacionais o que você acha disso? tem uma meia dúzia de candidatos expressões muito pequenas eu acho que a Jill Stein sendo um desses aqui ela foi candidata também várias vezes ela não o partido verde não tem linha para disputar as eleições em todos os 50 estados é eu acho que o que eu acho e essa é a minha opinião pessoal e não da DSA porque DSA a gente não tem essa opinião consolidada ou digamos a nível nacional ainda que por exemplo a gente tem basicamente são quatro estados hoje em dia que determina a eleição norte-americana que é a Pensilvânia a Michigan Georgia e Arizona e Nevada talvez talvez são cinco então se você não mora em um desses cinco estados eu acho que qualquer pessoa deveria poderia e deveria votar a sua consciência porque já é basicamente consolidado quem vai ganhar nos votos do colégio eleitoral seja demócrata seja republicano mas se você volta em um desses cinco estados que vai o seu voto individual por essa loucura do sistema pesa mais eu não recomendaria necessariamente um voto em DSA mas isso sou eu e a votação a votação dela vai ser muito inexpressiva muito até porque existe uma certa mágoa em relação a DSA por conta do que aconteceu em 2016 quando a diferença dela em dois estados pelo menos foi maior a diferença dela não a votação dela foi maior do que a diferença entre a Hillary e o Donald Trump então os democratas tem aí um ranço também pelo que aconteceu com o Ralf Neider lá atrás então tem todo o histórico mas em função justamente disso Jana você não acha que o Biden teria que tomar uma atitude rápida em relação a Gaza já que essa para tentar acabar com esse genocídio porque ele está perdendo muito adesão ali principalmente entre a população jovem isso as pesquisas mostram e esse eleitor jovem foi fundamental na vitória dele contra o Trump nas últimas eleições então esse voto de repente essa pessoa que votou ali no Biden em 2020 pode nem votar ficar em casa ou de repente optar por Joe Stein Cornel West um voto mais de protesto não é um risco muito grande que o Biden está assumindo já que eles apostam que a rejeição ao Trump vai acabar fazendo com que as pessoas votem no atual presidente eu concordo 200% com o que você falou eu acho que é um risco inecessário porque ele está se aferrando tanto essa política extremamente prosionista e de cheque em branco para Netanyahu o seu regime de genocidas eu acho mas eu acabei eu estava lendo um pouco algumas notícias dos Estados Unidos hoje de manhã e pela primeira vez por causa da invasão de Rafá que começou a acontecer ontem os Estados Unidos não autorizou o envio acho que foi de 3.500 bombas então é algo eu acho que talvez faz umas meses atrás mas ele não teria feito isso ou seja mas ao mesmo tempo o Bahre também fez um pronunciamento eu acho que foi ontem ou anteontem no dia de comemoração ou de lembrar do holocausto judeu e ele falou fez umas fez umas frases muito infelizes falando que Hamas é determinado exterminar o povo judeu eles são genocidos então eu acho que usando uma retórica uma linguagem eu sei que não ajuda a promover algum tipo de solução porque a gente quer ver uma solução negociada inclusive foi uma proposta de Cesar Fogo que parece só uns 2, 3 dias atrás que ele estava negociando no Egípcio que o Hamas estava disposto a assinar a cumprir e o governo de Israel fala que não toma posições maximalistas e os Estados Unidos por mais que o Joe Biden fale eu vou ligar para o Netanyahu para convencer ele a tentar procurar o Cesar Fogo ele está jogando um papel de ridículo de palhaço porque o cara é o cara que está financiando essa guerra o cara é o político mais poderoso do mundo ele não consegue convencer Netanyahu de tomar um pouco mais de cuidado de entrar um bom senso é eu acho é muito a única coisa que eu posso pensar eu não moro em Washington mas eu acho que o cara está morando em uma bolha muito grande e realmente o risco é muito grande o CS de bloquear o envio de 3.500 bombas é um começo mas você tem que fazer muito mais porque estamos falando de uma coisa bem importante mencionar que eu tenho muito orgulho de nossa organização DSA participamos nos últimos meses chamando por um voto de protesto nas eleições primárias do partido demócrata um voto sem candidato em vez de votar por nenhum candidato e conseguimos numa campanha que a gente organizou no espaço de dias sem orçamento uma campanha na base só de militância mesmo de chamar os vizinhos de redes sociais conseguimos foi mais de 110 mil votos em Michigan que é quase a margem de vitória do estado de Michigan Biden teve no ano 2000 margens bastante expressivas em outros estados como Carolina do Norte Minnesota Washington eu pessoalmente que moro fora dos Estados Unidos organizamos um voto de protesta onde comete nos que votamos no partido democrático nas primárias fora do país Democrats Approach se chama conseguimos 13% do voto então eu acho que esses são sinais e se ele não é capaz de ler esses sinais então eu acho que o problema é dele e você falou que é menos importante hoje essa questão da eleição digamos da institucionalização partidária por ter uma dificuldade mesmo na eleição presidencial para furar ali essa dualidade entre republicanos e democratas mas você citou também o movimento que teve em torno da candidatura do Bernie Sanders em 2016 que foi ali como você mencionou foi bem boicotada pela direção do Partido Democrata em 2020 também talvez até de uma pior forma porque chegou uma certa altura que esse digamos esse politiburo democrata eles na verdade estavam tentando achar um anti-Sanders e não um candidato tanto que testaram outros pré-candidatos antes de chegar no Biden que só conseguiu vencer uma primária ali na Carolina do Sul diante disso não existe uma força bastante significativa hoje da esquerda dentro do Partido Democrata será que seria um absurdo por exemplo pensar daqui a quatro anos ter uma disputa de fato em torno de uma outra figura da Ocasio-Cortez ou de outra pessoa que pudesse galvanizar isso e ter uma candidatura mais à esquerda dentro ali do âmbito do Partido Democrata não é possível como o candidato de Bernie chegou um ponto importante sem poder ganhar mas eu acho que eu acho o seguinte por exemplo como falei no início eu acho que para nós na esquerda norte-americana fazer construir o socialismo a nível local não é só mais factível é também mais importante porque estamos num contexto que Bernie também foi estigmatizado de se declarar e ele nem se declarou tanto como socialista se declarou mais como sociodemócrata então aí a gente por toda essa carga ideológica da Guerra Fria que ainda existe querendo ou não é muito importante a gente desestigmatizar a palavra socialista ter experiência em governo e isso a gente está tendo a gente tem embarcadas socialistas na Assembleia Estadual de Nova York na Câmara de Vereadores de Chicago e de Los Angeles a gente tem socialistas que são vereadores em lugares como Flórida e Texas que são muito inóspitas por esquerda em geral então a nossa estratégia eu acho que a gente estamos num projeto de longo prazo ou seja essa coisa tem uma candidatura cada quatro anos eu acho que em certos casos consegue ajudar nessa construção mais longo prazo outros casos que não então é possível que a Alexandria Cássio Cortez poderia ser pronto para lançar uma candidatura e tem uma grande chance que a gente apoiaria porque ela é membro da DSA temos por exemplo Rashida Talib que é de Michigan que é a única palestino-americano no congresso norte-americano ela também é membro da DSA se é seria uma candidatura ela com certeza a gente teria muito entusiasmo no apoiar mas isso eu acho que só um dado o fato do que é o Partido Demócrata o Partido Demócrata não é o PT o Partido Demócrata não é o Partido Trabalhista da Inglaterra não tem nenhum raiz histórico institucional político que não foi construída digamos depois com a classe trabalhadora ou seja não tem nenhum compromisso com a esquerda não é um partido de esquerda um partido que em inglês a gente chama de catorro que muda de ideologia termina dependendo da conjuntura das diferentes conjunturas políticas temos que lembrar o Partido Demócrata foi o partido que apoiou a escravidão no século XIX então eu acho que para nós o futuro não é disputar dentro do Partido Demócrata o futuro é conseguir uma força orgânica de cima para baixo de baixo para cima mais forte para que em algum momento o DCA pode ser um terceiro partido mais viável Jana eu acho muito importante isso que você está falando aqui para o público nosso porque a presença dos Estados Unidos é tão marcante aqui no Brasil e tão conservadora que às vezes as pessoas acham que não existe esquerda nos Estados Unidos e deixam de prestar atenção para uma série de fenômenos movimentos muito importantes eu queria que você nos contasse um pouquinho mais da estratégia dos socialistas democráticos dos Estados Unidos é uma organização que luta pelo socialismo que pelo que eu entendi busca construir apoio às ideias socialistas a partir da base busca se fortalecer na base em alguns movimentos como os estudantes alguns novos sindicalismos trabalhadores da Amazon você falou isso sim isso é o crescimento da organização nas bancadas parlamentares como você está dizendo mas em termos de estratégia como vocês pensam em construir o socialismo nos Estados Unidos é claro é uma questão do que quando eu comecei a me envolver na política no final dos anos 90 pensar construir o socialismo nos Estados Unidos parecia uma coisa tão absurda tão improvável tão impossível mas hoje como falei por exemplo para contar se olhamos só para a questão eleitoral temos um distrito porque Estados Unidos todas as eleições seja por vereador deputado estadual federal são todos por distrito então a gente tem um distrito na cidade de Nova York que é um bairro em Queens que se chama Astoria tanto a vereadora quanto a deputada estadual quanto a deputada federal são todos socialistas membros do DSA é a primeira vez que isso acontece em mais de 100 anos ou seja eu acho que é possível a palavra temos uma nova geração de trabalhadores de jovens que não vivenciaram nessa época da Guerra Fria a palavra não tem tanto estigma que tinha antes e eles são vítimas de um sistema político econômico absolutamente desigual ou seja entre a crise financeira de 2008 mostrou que digamos o sonho americano para os trabalhadores acabou ou seja nossa riqueza nos Estados Unidos está principalmente sendo construído na esfera financiera isso não cria bons empregos estamos vendo a desindustrialização que também dizimou a nossa classe trabalhadora nossa classe em meia temos jovens que estão endividando centos de milhares de dólares para ir para a faculdade e aí quando sai tem que pagar essa dívida e os empregos que conseguem no primeiro momento são no Starbucks ou na Amazon ganhando só apenas um pouco mais de salário mínimo e isso são inclusive isso não é só os trabalhadores negros ou latinos também está acontecendo com jovens brancos também então é uma questão obviamente estamos numa crise uma crise eu diria até é existencial pela democracia norte-americana e isso e obviamente e por isso estamos vendo essas opções de centro que seja Biden seja Hillary não tem muito apelo hoje em dia que você tem as pessoas ou estão vendo a solução na extrema direita que é o Trump que é a culpa para os imigrantes culpar a comunidade LGBT culpar as mulheres ou é a opção do socialismo um socialismo democrático não um socialismo soviético nós não queremos que os Estados Unidos se converter em Cuba obviamente sim obviamente sim sim deixar de admirar o sistema cubano por sua resistência contra o Império Norte-Americano mas a gente não quer ser Cuba a gente quer ser o sistema socialista democrático e temos uma força de jovens apoiando essa visão ou seja alguns juntando a DSA outros votando por candidatos como Cássio Cortes e outros participando do movimento sindical por primeira vez nas suas vidas então aí eu acho que é possível se é uma coisa que vai acontecer amanhã claro que não mas eu acho que estamos numa situação eu diria qualitativamente diferente do que faz 20 anos atrás com respeito o apelo do socialismo entre a classe trabalhadora norte-americana ou talvez apenas sou muito otimista também pode ser isso e você citou a questão dos sindicatos dentro dessa movimentação pelo socialismo pela luta mesmo dos trabalhadores fora do âmbito dos partidos recentemente houve uma vitória muito importante do movimento dos trabalhadores da indústria automotiva e parece que o sindicalismo dos Estados Unidos hoje vive um auge depois de muita repressão depois de muito tempo sendo quadruvante eu queria que você falasse primeiro a respeito desse novo momento do sindicalismo dos Estados Unidos e também explicasse para quem está aqui e não tem a intimidade com o tema também a respeito da dificuldade de um trabalhador de existir ali a sindicalização de um trabalhador dentro dos Estados Unidos que é um cenário bem distinto aqui do Brasil Janela Bom, essa é uma grande pergunta que seria eu acho que o tópico foi um debate completo mas uma versão resumida que eu também tenho sou sindicalista faz muito tempo eu trabalhei por muitos anos no área internacional que faz projetos com a Feliciu a central sindical norte-americana então é um tema que eu acompanho muito de perto por muito tempo e sim o que não o tema para formar sindicatos e para se juntar o sindicato nos Estados Unidos é muito difícil você tem que fazer uma eleição ou seja você pega um local trabalho uma empresa dessa empresa onde não existe um sindicato ainda 50% mais um dos trabalhadores tem que assinar uma carta e participar em uma eleição falando que e votando a favor de ter a representação sindical e obviamente querendo a representação sindical e querendo pagar a taxa da mensalidade para o sindicato então e obviamente nesse processo de digamos promover a representação sindical os empregadores fazem todo tipo de práticas antissindicais para tentar dissuadir ou digamos convencer os trabalhadores de não votar a favor do sindicato mas dado a conjuntura dada a experiência da criação de sindicatos em lugares que antes eram muito improváveis como por exemplo o Starbucks aqui no loja de cafés que agora é mais tem mais presentes nos Estados Unidos do que o McDonald's você está vendo por exemplo faz duas semanas atrás uma fábrica do Volkswagen foi três tentativas de votar para um sindicato e os dois fracassaram por grandes margens e esta vez deu certo porque você está vendo que se juntar o sindicato Estados Unidos é muito importante porque Estados Unidos tem leis trabalhistas quase inexistentes muito fracas a gente não tem licença e maternidade remunerada a gente não tem férias remuneradas por lei a gente não tem digamos nossos programas de seguro-desemprego também muito ruim etc então aí para ter um certo conjunto de benefícios que não são parte de nossa rede de proteção social via legislação você tem que ter um sindicato que vai poder ter uma negociação coletiva uma convenção coletiva para dar esses benefícios para os trabalhadores então por isso e dado essa experiência da crise do Covid também que impactou muitos trabalhadores a nível muitos trabalhadores por exemplo com o Starbucks trabalhando para vender café no meio da pandemia sem proteção sem o direito de ter dias de descanso remunerados se pega Covid etc então as pessoas estão vendo que é importante ter a proteção sindical que é precisamos uma solução coletiva que Estados Unidos é uma questão mais nova que a terra do sonho americano que uma questão sempre é se o trabalhador trabalha muito estuda e trabalha muito vai ser bem sucedido na vida a gente está vendo que esse sonho agora não existe mais agora é um pesadelo então precisamos respostas coletivas então por isso as pessoas estão fazendo esse trabalho de criar novos sindicatos e se afiliar os sindicatos já existentes apesar de todos os obstáculos na lei e na prática essa é a versão corta da resposta poderia falar mais uma meia hora sobre esse texto só ia complementar falando justamente dessa mobilização nova porque assim como que isso surgiu você consegue identificar algum ponto de virada no sindicalismo dos Estados Unidos Então o que estamos vendo por exemplo foi uma pesquisa de opinião que saiu ano passado entre os trabalhadores com menos de 35 anos algo como 75% tem opinião favorável dos sindicatos olha tenta fazer uma pesquisa com a mesma pergunta no Brasil com trabalhadores com menos de 35 anos e vamos ver o que é o resultado para mostrar o importante que é esse esse dado né então aí por mais que temos todas essas tentativas de novos sindicatos novos processos de sindicalização nós não conseguimos pelo menos ainda aumentar significadamente a taxa de sindicalização porque não só por a dificuldade jurídica etc e organizativa mas também porque estamos no mercado de trabalho aquecido então você tem mais novos trabalhos sendo criados do que nós estamos capazes de sindicalizar ao mesmo tempo né mas eu acho que em algum momento se esse entusiasmo essa onda continuar a gente vai começar a ver digamos esse movimento e no sentido quantitativo também Jana você é um internacionalista você teve durante muito tempo relação estabeleceu relação entre o grande sindicato americano a FLCO e a PUT aqui no Brasil e outras centrais sindicais brasileiras você ajudou a organizar o DSE dos Estados Unidos ajudou ou não ajuda concretamente e você também é uma trabalhadora brasileira uma professora da Universidade Federal do ABC e eu queria te fazer uma pergunta agora sobre o Brasil essa entrevista está indo ao ar na quinta-feira mas nós a estamos fazendo na quarta por um motivo você pediu para que seja você antecipada para que você possa participar de uma assembleia grevista na greve dos professores universitários brasileiros essa greve está sendo completamente esquecida pela mídia do Brasil eu queria que você falasse um pouco dela da sua experiência em ajudar a organizar essa greve e da situação dela nas universidades aqui do Estado de São Paulo ah bom excelente pergunta também obrigada porque é isso mesmo estamos sendo uma greve que está sendo muito esquecida inclusive não está tendo nós somos afiliados a ANGES que é o sindicato nacional dos docentes universitários das universidades federais que também afilia os docentes dos institutos federais além das universidades então aí estamos numa situação de mais de 40 institutos universidades hoje em dia em greve não só os professores mas também os técnicos administrativos e na grande maioria dos casos como os estudantes também os TCEs apoiando as associações de pós-graduandos também apoiando vamos ter um acto unificado amanhã amanhã que é quinta-feira então talvez se dá tempo para as pessoas que participarem vai ser a partir das duas horas da tarde no prazo Oswaldo Cruz aí perto do metrô paraíso na Paulista porque estamos numa situação em que os professores universitários no Brasil que foi uma categoria que ajudou a eleger esse governo uma categoria que sempre se coloca como contraposto esses digamos todos a cultura política do extrema direita nós estamos a favor da educação do esclarecimento iluminismo etc e aí e obviamente o governo Lula fez uma campanha prometendo apoiar e podrecer a educação pública e aí ele tem certos acenos que já foram feitos mas é importante é conhecer que os professores universitários estão com desfase salarial de mais de 40% não houve aumentos significativos desde 2017 temos uma situação mas a gente não está protestando só por salário estamos protestando contra o sucateamento do sistema de educação superior público no país porque a educação superior pública no país é o que faz pesquisa de ponto é o que faz programas de extensão com migrantes com pessoas ingressos do sistema carceral pressional somos nós que fazemos muitas coisas que muitas vezes a sociedade não vem e eu trabalho na federal do ABC que é um campus em uma universidade um projeto muito lindo nossos alunos em grande grande parte são da classe trabalhadora e somos é um sem ter uma universidade viva com recursos para pesquisa para extensão além de dar aula a comunidade vai sofrer estamos temos professores da federal do ABC fazendo pesquisas sobre como fazer um reindustrização da região desde uma perspectiva da economia verde estamos aí pensando exato questões de como integrar as novas comunidades de imigrantes na sociedade e no mercado do trabalho no ABC essas coisas sem recursos não vai ser possível então a gente está em greve não apenas por salários ou questões competitivas mas para salvar e fortalecer a educação pública superior no Brasil inclusive já na uma colaboradora de outras palavras estava em entrevista outro dia dizendo essa greve é uma greve em favor do governo Lula e o governo Lula está tão emparedado pelo conservadorismo do congresso e do sistema financeiro do rentismo que ele precisa de um impulso ele precisa poder mostrar para o conjunto da sociedade que ele está sendo pressionado pelos de baixo por aqueles que querem transformações efetivas no Brasil então ao contrário do que dizem inclusive alguns apoiadores do governo Lula infelizmente essa é uma greve para empurrar o governo para frente segundo a graça do que você concorda? 100% e estaremos também de novo nas ruas amanhã mas também no dia 22 de maio uma greve não deve mas uma protesta uma marcha na Brasília com todas as centrais sindicais todas as categorias também convido o público lá em Brasília desse programa também nos acompanhar dia 22 é importante que as pessoas saibam já que como o Antônio ressaltou não existe uma cobertura da média tradicional de uma forma mais intensiva e não existe simplesmente cobertura então que as pessoas inclusive entrem em contato vão lá na marcha para justamente conhecer o que está sendo pedido ali que não é como disse a Gena só reajuste de salário são condições de trabalho que prejudicam inclusive a integração entre a universidade e a sociedade como um todo Jana queria agradecer demais sua participação aqui no Outras Palavras TV e esperamos o seu retorno em breve muito obrigado mano fico à disposição muito obrigado pelo convite e é isso aí vamos acabar com esse genocídio palestina livre estamos juntos Jana obrigado isso até a próxima vou deixar a gravação tchau